Pessoas me perguntam, no Paraná tem peças Shinerai ou motos Shinerai? Tem, mas muita gente ainda fica em busca de peças, mas você encontra num lugar facilmente. Na Shinerai Motopass Vilarinho você encontra tudo para a sua moto Shinerai. Então, venha logo, não perca tempo. Loja conceituada no Brasil, certificado Status Web e atendemos pelo WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098.